Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa série Análise Crítica de Falhas. Nessa aula número 8, nós vamos falar sobre o Lean Six Sigma. Então você vai entender o que é o Lean Six Sigma e as suas aplicações. Bora lá! O que é o Lean Six Sigma? Ele é uma metodologia robusta e amplamente utilizada para melhorar processos, reduzir desperdícios e aumentar a eficiência dentro das organizações. Ele une dois conceitos poderosos. O Lean, que foca na eliminação de desperdícios, e o Six Sigma, que visa reduzir a variabilidade e defeitos nos processos e serviços. E o que é o Lean? O Lean tem as suas origens no sistema de produção da Toyota, sendo uma filosofia de gerenciamento que se concentra em maximizar o valor para o cliente e o mínimo desperdício possível. O Lean identifica e elimina atividades que não agregam valor, são atividades chamadas mudas, e busca otimizar o fluxo de trabalho, garantindo que os produtos e serviços fluam suavemente, sem interrupções desnecessárias. E quais são os princípios-chave do Lean? O primeiro deles é a identificação do valor, entender o que o cliente realmente valoriza, fluxo contínuo, ou seja, garantir que os processos fluam sem interrupções. Puxar em vez de empurrar. A produção deve ser guiada pela demanda do cliente e não pelo que a empresa acha que o cliente vai precisar. E a perfeição, buscar a melhoria contínua, mesmo após resolver problemas. Então, os oito desperdícios, ou seja, chamados de muda, Primeiro, excesso de produção, espera, transporte desnecessário, processamento excessivo, estoque desnecessário, movimentos ineficientes, defeitos ou retrabalhos e potencial humano desperdiçado. Meus amigos e minhas amigas, só nesses oito desperdícios aí, vocês veem o poder dessa ferramenta, que não é aplicada somente na mineração, é em qualquer indústria, em qualquer empresa, em qualquer lugar. E muitas vezes nós temos o quê? Um excesso de produção, isso gera custo, isso faz com que se perca dinheiro. Outras vezes, aí eu vou te dar o exemplo, na mineração você tem caminhões esperando na carregadeira, caminhões esperando no brindador, tá? E aquilo que emana o óleo diesel constantemente aí, trazendo o quê? Desperdício e aumento de custo, transporte desnecessário, eu vou pegar isso aqui e levar para ali, se eu não precisava fazer isso, tá? Ter material em estoque, sem necessidade, ficar fazendo retrabalho. E o mais importante de todos, tá? E muitas vezes as empresas pecam muito nesse sentido, que é não valorizar o potencial humano ou deixar de identificar as necessidades de treinamento para o pessoal. Eu canso te falar com vocês, treinamento não é custo, não é gasto. Treinamento é investimento, porque quando eu estou treinando um funcionário, eu estou capacitando para que traga mais lucro para a empresa, traga mais benefícios para o processo. E agora o que é o Six Sigma? É uma metodologia que visa a redução da variabilidade e a melhoria da qualidade dos processos. Ele utiliza uma abordagem baseada em dados para identificar a causa raiz dos problemas e implementar soluções que levem à melhoria da qualidade. O conceito de Six Sigma gira em torno de controlar e melhorar processos, de modo que eles apresentem no máximo 3 a 4 defeitos por milhão de oportunidades, que é o DPMO, tornando o processo altamente eficiente e de alta qualidade. E ele é baseado, a abordagem do Six Sigma é toda baseada em uma estrutura chamada DMAIC, que é a estrutura, é o esqueleto do Six Sigma. E essa abordagem mais comum, que é ciclo DMAIC, nós já falamos do ciclo PDCA, já falamos de 5W2H, já falamos de Ishikawa e muitos outros. Então, isso aqui é uma complementação muito mais robusta do que você pode trazer para a sua empresa. Então, o que é o DMAIC? Definir, ou seja, identificar o problema e definir os objetivos. Medir, coletar os dados e entender o desempenho atual do processo. Analisar, identificar as causas raiz dos problemas e onde estão os gargalos. Implementar, ou seja, desenvolver e implementar soluções para as causas encontradas. E controlar, que é monitorar e controlar as melhorias para garantir que elas se mantenham no longo prazo. O Lean Six Sigma é a união de dois mundos. Ele combina o foco do Lean na eliminação de desperdícios com a redução de variabilidade de efeitos do Six Sigma. Juntos, essas abordagens ajudam a alcançar melhorias significativas no desempenho operacional e na qualidade, oferecendo uma experiência aprimorada para o cliente. Vamos dar um exemplo aqui. Um processo eficiente está com foco no Lean. Não é necessariamente um processo consistente. Ele pode ser rápido, mas sem a redução das variabilidades, que é o foco do Six Sigma, pode gerar resultados inconsistentes. Da mesma forma, um processo consistente, aí o foco no Six Sigma, que seja muito lento ou tenha etapas desnecessárias, acaba sendo ineficiente. E quais são os benefícios dessa junção, desses dois mundos que se transformam no Lean Six Sigma? Redução de custos, elimina desperdícios de retrabalho, aumento de produtividade, melhora o fluxo do trabalho e a eficiência. Melhoria da qualidade, reduz defeitos e a variabilidade nos processos. E o principal, a satisfação do cliente. Ao otimizar o valor entregue ao cliente, a empresa aumenta a satisfação e fidelização. Vamos ver um exemplo aqui da aplicação disso na mineração. Simples. Usando a ferramenta do Lean, você pode identificar etapas que não agregam valor, como transporte excessivo de material entre etapas. Em seguida, utilizando o Six Sigma, você pode analisar a variabilidade na granulometria do minério após o processamento e implementar medidas de padronizar esse processo, evitando variações que prejudiquem a qualidade do produto final. Chegamos ao final dessa aula. Na próxima aula, nós vamos entender as faixas do Lean Six Sigma. É como se fosse o Karate, você tem faixa branca, amarela, verde, marrom, preta. E tudo isso aí tem um grau de responsabilidade e, passo a passo, você trocando de faixas aí, você vai chegar ao topo dessa pirâmide aí. Meu muito obrigado, até nosso próximo encontro. Se quiser ajudar o canal, aí eu pico isso aí. Se quiser ajudar o canal, aí eu pico isso aí. Se quiser ajudar o canal, aí eu pico isso aí.